Colocou o cabulador ainda não, mano Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Finalmente vai sair o primeiro rolê da moto A moto do Mike é a Today 021, certo? Pra quem tá chegando agora e não sabe o que tá acontecendo O que tá montado com a moto do Mike 021 Moto tá com motor de CB300, rapaziada, olha aqui Só que é um motor de CB300 no carburador de falco Combustível? Alcoolino Não quis montar na gasolina, vai ser álcool mesmo Ah, o motor pega na partida de filézinho, né, Guinho? Não, eu usava, esse motor usava na minha moto Só que agora é 3 milímetros só, né Que é um 3 milímetros de CB300 São Jeff 800 São Jeff 800, é, e dá como se fosse um 3 milímetros Ele é pistão 8.2, é É, agora só vou tá pra mudar, assim Fazer os testes, dinamômetro e rodovia e pau É isso aí, rapaziada Então, a gente vai fazer o primeiro teste Que é andar na rua Ver como ficou esse motor Depois a gente vai partir pro dinamômetro Com os acertos e ver a cavalaria também que tem essa moto aqui Certo, rapaziada? Olha aí a moto, como que ficou Um motor de CB300, quanto cavalo tem original? Original? Acho que uns 22 cavalos 22, né Ah, eu chuto esse daqui uns... Ah, acho que foi de roda, de roda Nossa, a B300 é original, original Os capos original Deve dar uns 18 de roda, sei lá Uns 19, 20 no máximo Deve dar uns 20 Esse motor aqui, você já andou com ele O que você acha que deve ter de cavalaria aqui? Ah, uns 25 25 cavalos? Eu chuto uns 30 Não, sai fora Ah, por quê? Não, é muita coisa Muita coisa? No motor de 330 cilindrada? O motor desse daqui, pra ele tá ruim, tem que ter 40 cavalos Ruim Tem que chutar baixo Ruim tem que ter 40 cavalos Ô, louco, é... O Chiquinho passou a XM400 lá Deu 40 cavalos Lá deu 40, 39, 40 lá É 41 cavalos deu Não, 41, tá roubando Foi 41 Uau, eu vi lá hoje É? 40 cavalos 40 mesmo? Eu tentimei ele pra dar uma acelerada aqui a mão do Mike Aí ele falou, ah, neguinho Ah, o Marlon não quer que acelerar, mano Eu falei, ah, vai dar licença aqui Rapaziada, então, ó Continua com o escape GRS dele, tá vendo, ó Vai com o escape GRS dele aí, ó Pô, é comum falar que o Grâncio vai fazer a ponteira nova Vai Quando lançar a ponteira vai vir a ponteira pra cá Nossa, aí vai ficar bonito, hein Aí vai ficar top E... O que mais tem aqui na moto, rapaziada, ó A corrente permaneceu A corrente dele Com aquela corrente dourada lá, né Que é uma de de gold aí Uma corrente dessa hoje aí custa mais ou menos uns 500 Quanto, vai gastar aí É comprada por elo O que que tá andando de relação? Tá andando 15 e 30? 15 e 30 É uma relação é pra dar 200 por hora, hein, Neguinho Ah, é pra dar, mano Vai com corte original aqui, entendeu? Vai com corte original Ah, eu vou falar pra você 200 por hora eu não falo não Mas uns 190, 195, ali dá sim Dá, né? Tá Então, liga pra nós ver o barulho do trem, hein, Negu Barulho é pra... Barulho, agora tá filézinho, ó Com o escapinho Vai, rapaziada, ó Volta no arco Barulho, vai, rapaziada, ó Aí filé, hein É assim que nós ligamos o motorzão Bora, dá um rolê? Vamos, partiu, ó É mentira, então Não, já não é sério, né Mentira É... Nossa, mano Ah, vou pra lá Bora Vai, tio Tô vendo, né? Ah, lembrei, caralho Um combustível Por quê? Tem que ver se tem combustível aqui Ah, tem que ver se tem combustível? É, como nós vamos andar com a moto assim? Ui, mano É, dá pra andar? Dá pra andar Dá pra chegar até o final Vamos, eu quero dar uma volta, né Quero andar também no trem, meu Então vai lá no posto Então nós... Vai lá no posto E nós gravamos o vídeo Com ela andando ali na rola Vou lá abastecir de amor Fechou Rapaziada, ó Moto abastecida Encheu o tanque da bichona Certo? Agora bora dar o rolê E depois a gente vai acertando aí Alguns ajustes aí Devagarzinho Certo? Mas a moto tá praticamente Pronta aí E é isso aí, ó Ó, neguinho Dá um rolê Eu quero dar um rolê também com ela Vai gravar aqui? Não Só passando? É Algo excesit Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tirar um pouco desse excesso de baixo, rapaziada E pau Mas nem regulou o cabulador ainda não, mano Olha lá Rapaz, que barulho da bichinha O negócio faz barulho, hein, bicho Eita porra, doido É, rapaziada, a motinha faz barulho, hein Nossa, o bagulho empinou e foi embora, doido Cê tá doido Mano, a moto tá fazendo barulho, hein Rapaz Coitado do Mike pra andar com essa moto Que bagulho, tá fazendo barulho mesmo Puta miséria Olha o top, hein, rapaziada Vou dar um rolê com ela Aí Top Filé, rapaziada Olha o tamanho do moto Fica bonito no vídeo do motor, né, mano Aí Fica bonito, né Fica bonito Bota o tamanho do motor, do bagulho, mano Tá, bota Destaca, né, que a moto é magrinha, né, mano Ó Forte, né, guia, moto Ah, é boa, mano É, acho que vai ser moto pra correr Não vai ser moto pra empinar, não É mesmo? Vai Isso é moto de correr Deixa eu dar uma regulatinha na entreagem aqui Que já deu uma forgada nela Parece que tá surjento Só regular a entreagem aqui, ó De pau É Vai pra dar? Eu vou Eu vou lá pegar o ascagem Fechou, rapaziada Daqui a pouco eu volto aqui pra me dar um rolê nela Fechou? Deixa eu dar uma voltinha na brava aqui Vamos aí que a luz não tá pegando o cê, mano E... Não vou fazer muito barulho que as vizinhanças já estão reclamando Já tá, mano Isso daí é pra expressão helicóptero, do bagulho, mano Mano do céu, vamos dar barulho Nossa Cê tá doido Ô, é tudo culpa do... Escapos É o ganso, filho O ganso Ô, ganso, manda a ponteira logo aí, meu O moto ficou bonito, hein Pode acelerar, pô, acelera Nem sei se eu gravei ele saindo Não sei se eu gravei ele saindo Não sei se eu gravei ele saindo É... Ai, caralho... Vai, né, mano? Não dá conta Tá baixa? Tá baixa Eu já era um picadinho de segundo ali, mano, tô com o tempo Parece que não vai segurar, né, mano? Parece que não vai, né, mano? Mas segura, ó Segura, né? Segura Ah, mamãe, a moto é pra correr mesmo, hein? É pra correr, moto pra correr Ah, essa moto aqui, eu acho que é, mano Vai dar pra correr por hora Páscoa Vai dar Páscoa Rapazado, então Próximo vídeo a gente vai acertar a luz na volta Ver sonda Tirar um pouco desse excesso aqui da moto, né? Uma moto pra filé, mano É perinho aqui pra acertar É isso mesmo Só pra filé a moto A moto tá brava, tá boa Brava Aí Tá tremejando, né? Cansou, Henrique? Cansou, hein, mano? Vai ter que andar de moto Que importa Toma de ninja Segura mais rápida do Brasil Qual das coisas? Bom, deixa eu entrar num assunto aqui Que os caras estão comentando lá no vídeo Essa moto aqui não tem nada a ver com a moto do Angelo lá Os caras já falaram Ah, agora montou o motor pra acelerar com o Angelo Não O motor do Angelo não era 98 milímetros É, então Não tem nada a ver Essa moto é 82 milímetros É 3 milímetros de ICB300 É 30 milímetros Maior Ah, os caras gostam de falar, né? Gostam, né, mano? Os caras que falam no moto a moto O que é isso que é falar pra acelerar? É, então Vai lá, nós já tá É só, ó Quem tá pondo moto hoje em dia pra acelerar? Só nós Só nós, né? É, só nós tá tomando fumo Mas tá pondo, pelo menos Mas tá pondo, filho, ó Aí mesmo os faladores não põem E tá perdendo por pelo, hein? E detalhe, ó A ninja tá montada ainda Quem tiver uma ninja montada de rua, gasolina E no mesmo posto abastecer Pode trazer, mano Ou eu busco Ou é só me ligar e falar a cidade que eu tô lá Demorou Entendeu? É nóis Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau